Maldo, cara, deixa quieto, até porque eu já falei demais. Agora é a vez de Alex Teixeira. Bola enfiada entre a marcação. Jogou na área. Subiu alto e tocou de cabeça. Faltou um pontarinho na cabeçada. Valeu o esforço, ele seguiu muito bem pra cabecear. Ele mandou a bola pra frente. Tentou o passe. E a bola chegou nele. Tá protegendo bem a bola, na subida ao ataque. Chegou junto, roubou a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Mercado. Ele deu um chute forte pra frente. Robson Bambu. O time conseguiu o contra-ataque. Mandou por cima. Que disposição, hein? Cobrou mal o tiro de meta. A bola foi cortada. O time conseguiu o contra-ataque. 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 O time conseguiu o contra-ataque.